Olá, dando prosseguimento a minha série profissional, hoje eu vou falar em como ser promovido. Parece bem ambicioso, né? Muitas pessoas querem. Pois bem, vamos lá. Eu estou supondo que de fato, nesse momento, é possível você ser promovido. Ou seja, não há impedimentos como ter que esperar o seu gestor se aposentar, possuir os conhecimentos técnicos necessários, não há nenhum problema de networking, não há preconceitos do tipo cor de pele, sexualidade, se é homem, mulher, como se veste, beleza. E também acredito que, se você está em equipe, você tem um mínimo de destaque em relação aos seus colegas. Tá certo. Pois bem, vamos lá, então, aquela perguntinha básica que muitos cursos, palestras, literatura da sua empresa já fizeram, colegas, chefes, ou pelo menos você já se fez e provavelmente já tem boas respostas pra você mesmo. Que é, por que quer ser promovido? Você analisou bem? Já conversou com outras pessoas? Tá bem claro as suas decisões? Sente de fato que tá bem amadurecido o seu desejo em ser promovido? Os motivos? Bem, então, continuando. Você sente que possui habilidades pessoais, da sua personalidade, do seu eu, para o cargo que você almeja? Por exemplo, se você quer ser um gestor ou na nova função que você terá, vai ser necessário gerir pessoas? Você sente que tem paciência com as pessoas? Firmeza? Gosta de agregar e de liderar? Vai lidar bem com o aumento de pressão que virar? E algo que eu acho fundamental é uma postura de autoridade, onde as pessoas te respeitarão pela admiração. Por exemplo, questões pessoais que podem ser desenvolvidos para te ajudar na sua profissão? Se você tem baixa autoestima, isso vai impactar na confiança das suas decisões e também na relação com as pessoas, entre outras coisas, né? Ou até o contrário, se você tem alta autoestima, esse problema de sentir-se superior aos outros. Também vai atrapalhar no seu relacionamento com os outros e você também pode ter um excesso de confiança e tomar decisões que podem dar problemas. O interessante notar é que tanto baixa autoestima quanto alta autoestima se cobrarão muito e terão dificuldade com seus erros. Isso é algo muito importante para ser desenvolvido, se for o seu caso, por exemplo. Claro que existem várias outras questões de personalidade. Uma outra, ansiedade. E o que é mais óbvio, né? é... Você vai se incomodar mais para esperar a promoção. Ou algo, por exemplo, você é uma pessoa meia desanimada, meia pessimista. Enfim, isso também vai deixar a espera da promoção mais difícil. Então, não é só uma questão do tempo para a promoção acontecer. É algo seu, como você lida com essa espera, né? Claro que tem requisitos também bem concretos, digamos assim, de como está a saúde da sua empresa, a saúde do país, a saúde da sua profissão. Mas isso é algo que não tem nada a ver com a sua personalidade, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Se você sente que já está cuidando de si mesmo, do seu desenvolvimento pessoal, já tem uma boa noção de si mesmo, do seu autoconhecimento, já está trabalhando para aperfeiçoar várias questões suas, então, você já está no ritmo bom para alcançar o que deseja, né? O que precisa, então, se for o seu caso, uma certa aceitação para lidar com esse momento que a promoção não vem, né? A paciência, né? E uma abertura, digamos assim, para aproveitar o que há de bom na sua empresa. Se você fizer como um arqueólogo, você procura, procura, escava, escava, sempre vai encontrar alguma coisa no mínimo interessante. Mesmo que seja alguma coisa assim, meio estranha, sempre tem algo de interessante num estranho, num diferente, né? E isso traz algum ganho para a gente, digamos assim, nem que seja de conhecimento, né? Ou de compreensão de como a vida é, de como as pessoas são. Tá bom? Então, uma boa sorte. Espero que a promoção demore muito. Até breve. Tchau.